Boa noite queridos irmãos Estou conectado agora no Facebook Com mais uma transmissão Voltado para o reino do céu Voltado para Cristo Desejador de um ótimo sábado Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus possa abençoar cada um de nós Que Deus possa iluminar nossas vidas Que Deus possa dar vitória Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É um prazer estar mais uma vez falando de Cristo Falando de Jesus Eu sei que ninguém quer saber de Jesus Ninguém quer saber de Cristo Mas naquele grande dia muitos vão chorar Por negar o nome de Cristo Por não querer tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus Tirar um tempo para refletir na palavra de Deus Porque se a gente for analisar bem Queridos irmãos Se a gente for pensar bem Quantos alivramento Deus nos deu Tantas vezes Deus salvou as nossas vidas Salvou de uma doença grave Salvou de uma morte Salvou de um acidente Salvou de um tiro Salvou de uma perseguição Então nós temos que dar valor ao reino do céu Nós temos que dar valor a Jesus Cristo Nós temos que honrar esse nome Porque a palavra de Deus diz em João João capítulo 3 João capítulo 3 versículo 16 Diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todos que nele crer não pereçam Mas tenham a vida eterna E quantos hoje está tendo essa vida eterna Quantas pessoas que não era para estar aqui hoje Que não era para estar vivo Mas está vivo E quantas pessoas que morreram Que não era para ter morrido Que era para estar vivo Mas não está vivo Entendeu queridos irmãos Então eu honro cada dia mais Quando Deus me desperta e fala Faz uma transmissão Vivo meu amado Fala um pouco de Jesus Cristo Fala o que ele fez Jesus Cristo morreu naquela cruz Queridos irmãos Para dar a vida dele por nós Para que hoje nós pudéssemos aproveitar Esse sábado Às nove e meia agora Você deve estar jantando com a sua família Jantando com teu filho Com teu marido Talvez Se você for parar para pensar bem Se nós for parar para analisar bem Talvez Será que nós iríamos ter uma família? Se não fosse Jesus Cristo Se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo A compaixão de Jesus Cristo Será que você estaria hoje reunido nesse sábado? Será que você estaria Numa igreja Ouvindo a palavra de Deus Ouvindo os louvores Se não fosse Cristo Lá naquela cruz Virar para Deus Com misericórdia Teu povo Pai Perdoa eles Eles não sabem o que faz E de repente Deus Com aquela ira dele De repente Deus Acalma o teu coração Porque ouviu teu filho Nigento falando Pai Perdoa eles Que eles não sabem o que faz Porque Jesus sabia Que no futuro mais próximo Ia ter pessoas Ia ter pessoas quebrantado Coração puro Coração verdadeiro Que ia anunciar o teu evangelho Que ia pregar salvação Que ia pregar a verdade Que ia ter pessoas Que ia abrir nações Pessoas que ia dar Aquilo que os discípulos terminaram Pedro, João Tiago Mas deu oportunidade O apóstolo Paulo Apóstolo Timóteo E outros apóstolos também Que continuaram pregando o evangelho Até que chegou nos Estados Unidos Dos Estados Unidos Veio para o Brasil Onde surgiu a Assembleia de Deus Ministério de Belém Então tudo isso foi dado A quem? A Jesus Cristo Naquela cruz Perdoa eles Que eles não sabem o que faz E muitos Ainda negam a palavra de Cristo Muitos negam a ouvir a palavra de Cristo Muitos não querem saber de Cristo Muitos entram lá Assistem um pouco O cara pregando de Cristo Depois sai E vai para o bala e funk Vai para a balada E quando pensa que não Talvez não era para entrar no bala e funk Talvez não era para dar na balada E de repente Vem um tiro perdido E pum E mata E morre E não sabe porquê Aí chega lá no reino do céu E pergunta a Deus Por que eu estou morto? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor deixou morrer? Olha como a minha família está chorando A culpa não é de Deus não A culpa é nossa Porque nós não damos ouvido a Deus Tem coisa que Deus fala Não é para ir Mas nós fomos Deus fala Fica em casa Ouve a palavra Ouve a minha palavra Que eu estou guardando a sua vida Eu estou guardando a sua família Mas nós somos temoso E quer ir Nós somos temoso Quer ir Nós somos temoso Quer estar lá naquele lugar Que não é para a gente estar E sempre acontece uma desgraça Acaba perdendo um ente querido E chega lá no velário E começa a entrar em desespero Começa a chorar Começa a sofrer Começa a espenear Ah Deus Levaram o meu filho Por que o Senhor nos salvou? Ei Deus não tem culpa Por que o teu filho está morto? Não Deus não tem culpa Por que o teu filho brigou? Não Quem tem culpa é ele Quem tem culpa é a família Que está criando ele Que não sabe expor Você não vai Quem manda aqui sou eu Quem paga a sua conta sou eu Você vai ficar em casa Ei Nunca apanha culpa em Deus Nós nunca podemos culpar a Deus A Jesus Cristo Ao Espírito Santo Pelos nossos atos Porque a palavra de Deus fala A palavra de Deus fala O que nós planta É o que nós colhe O que nós planta É o que nós colhe Se nós Está dando Ligidade Para nós plantar isso Nós vamos colher isso Lá na frente Não adianta Não adianta Você quiser reclamar com Deus Porque Deus vai ser surdo Cego e mudo Para você Você vai estar falando Pelas paredes Você vai estar conversando Com o fantasma Você vai estar conversando Com as portas Você vai estar conversando Com o concreto Você não vai estar conversando Com Deus Porque Deus não vai estar ouvindo Porque a consciência de Deus É o seguinte Ele avisa Não vai que vai acontecer Depois ele manda Um profeta dele avisar Ó Se você for naquele tal dia Naquele lugar Vai acontecer algo com você Mas você não está Nem aí Vai Você não está Nem aí Vai E o que adianta Deus Mandar Vou repetir de novo A leitura que eu li Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho No ingênito Para que todos Que nele crê Não pereçam Mas tenham a vida eterna Ei amado A vida eterna Qual é o sentido Da vida eterna A vida eterna É depois da morte A vida eterna É um lugar santo Onde nós vamos morar Aonde nós vamos herdar Aonde nós vamos ficar E nesse lugar santo Queridos irmãos Não tem inveja Não tem dor Não tem morte Não tem sofrimento Não tem treva Não tem O disse me disse Fofoca Não tem conversa fiada Não tem esse negócio Que as pessoas espalham A sua vida Para Deus e o mundo Não Lá Naquele lugar Onde o pai Tem preparado É um lugar santo É um lugar puro É um lugar Verdadeiramente Quebrantado E purificado Só entra Só entra Só entra naquele lugar Aquele que for puro De coração Aquele que se arrepender Aquele que se humilhar Diante de Jesus Cristo Pode ser sincero Queridos irmãos Eu gosto de ser sincero Com a palavra de Deus Eu gosto de ser sincero E verdadeiro Com a palavra de Deus O segredo O segredo Da vitória Não é O que nós fazemos Aqui na terra Não é O que nós vamos fazer Aqui na terra Mas sim as nossas atitudes Quando Deus fala Em nosso coração Para nós não fazer Para nós não ir Para nós ficar quietos No teu canto Isso também conta Naquele grande dia Porque hoje Jesus é o nosso advogado É o nosso defensor É o nosso curador É o nosso libertador É o nosso Que nos salva Que nos tira Da cilada do inimigo Mas naquele grande dia Ah meu Deus Vou ter que falar Ah não Deus É para falar Não vou falar Pode então Vou falar do meu jeito Naquele grande dia Ele vai ser juiz Ele vai ser juiz Ele vai te condenar Ele vai te Ah meu Deus Pode falar Ele vai te condenar A porta larga A porta do sofrimento A porta da dor A porta da humilhação Tem muitas pessoas Que estão batendo o peito E estão falando Antes Do julgamento final Eu estou salvo Eu vou morar No reino do céu Achando Se glorificando Só porque prega A palavra de Deus Só porque fala bonito Só porque isso Mas espera aí Será que tem ouvido A voz de Deus? Será que tem escutado Um pouco a voz de Deus? Amado O segredo da vitória É saber ouvir Você sabe O que está acontecendo Com nós hoje? Nós estamos falando mais E ouvindo menos Nós estamos falando Junto com Deus Nós estamos falando Junto com Jesus Nós estamos falando Junto com o Espírito Santo Até quando nós Pega para ler a Bíblia Nós começamos a falar Até quando nós Começa Quando nós Pega para ler A palavra de Deus Entender um pouco Mais da palavra de Deus O que acontece? Tem um para interromper Tem um para tirar A nossa atenção Tem um que não deixa A gente ouvir a palavra de Deus A gente ouvir a palavra de Deus Porque sabe Porque quando a gente Está lendo a palavra de Deus Deus está falando Deus está mostrando para a gente Você não vai naquele lugar Ah, melhor você ficar em casa Ah, não vai lá na praça Ah, não vai ali no centro não Ah, não vai ali não Porque vai acontecer algo com você Mas a gente quer ir A gente é temoso A gente vai O que eu estou cansado De ouvir nessa terra é Deus é culpado Deus deixou acontecer Deus fez isso Adeus isso Adeus aquilo Uai Posso ser sincero? Eu se eu fosse Deus Eu Se eu fosse Deus Eu nem deixava a humanidade existir De tanto que reclama Que achando que ele é culpado Se eu fosse Deus E a pessoa lá embaixo Lá na terra Falar assim Você é culpado Você deixou meu filho morrer Na moral mesmo Eu tirava a vida Mas como diz Deus deu a vida Aquele que era santo Aquele que era um pedaço dele Aquele que era a parte dele Que é Jesus Cristo Então quem conhece Jesus Cristo é Deus Quem sabe como era Jesus Cristo é Deus Deus sabia como era tua alma Como era o teu espírito Por isso que Deus deu a vida E deixou que hoje Nós cremos em Jesus Deu essa permissão para nós crer em Jesus Porque naquele dia Que Jesus entregou a tua alma Entregou teu espírito E falou Pai Daqui eu deixo a minha alma Aqui eu deixo o meu espírito Você sabe o que Deus poderia fazer? Deus poderia ter explodido a terra Podia ter explodido a terra Assim só com um piscar de óleo E ter deixado os outros planetas lá O Júpiter Plutão Urano Mercúrio E não sei qual outros planetas tem aí Junto com a terra O sol A lua As estrelas E a terra não existia mais Claro E existiam os ET's Os extraterrestres Os outros lá Entendeu? Mas o ser humano Não ia existir mais Mas por misericórdia A Jesus Cristo E o amor que Jesus Cristo tinha por nós Que Deus não destruiu a terra E deu a permissão Para que nós vivessem nessa terra E tratasse ela com muito amor e carinho E amasse o nosso próximo Como nós amamos a nós mesmo Só que o que está faltando hoje No mundo É amor O que está faltando hoje no mundo É pessoas parar de viver pelos bens materiais E começar a viver pelos bens materiais Porque achando que casa vai por cemitério Achando que carro vai pro cemitério Achando que moto vai pro cemitério Achando que tudo vai pro cemitério Ei Eu sou salariado e vivo bem Eu sou salariado e tenho uma alegria maior Eu sou salariado E tenho uma herança grande Porque primeiro Eu não sou Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou filho do dono que criou o mundo Segundo Segundo Eu tenho o maior dos maiores Que é Jesus Cristo E terceiro Eu tenho aquele que me abraça Eu tenho aquele que eu posso confiar Eu tenho aquele que eu posso contar Todos os meus segredos Todas as Todas as coisas que eu faço de errado Tudo que eu já fiz de pecado Eu posso contar com ele Que é o Espírito Santo Porque ele não conta pra ninguém Ele não conta pro meu pastor Ele não conta pra minha mãe Ele não conta pro meu pai Ele não conta pra fulano Ele não conta pro meu colega Ele não conta pro meu amigo Ele não conta pra minha esposa Mas pelo contrário Ele vai direto ao pai Conta pro pai E fala Pai, muda a história do Robson Pai, começa a mudar a história dele Pai, realiza o sonho dele Aí quando pensa que não Os meus sonhos Os meus projetos Começam a ser realizados por Deus Porque graças a quem? Primeiro Graças ao Espírito Santo Que está aqui na terra Segundo Graças a Jesus Cristo Que junto com o Espírito Santo Conseguiu convencer o coração de Deus É assim que funciona a nossa jornada Até a vinda de Jesus Eu não sei o que você está passando Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei qual é o seu mundinho Eu não sei qual é a vida que você tem levado Mas se você quer ser salvo Se você quer passar pela porta estreita A oportunidade é agora Ou você aceita Jesus Cristo E vai pra porta estreita Ou Continua no seu mundinho Continua na sua vida E se prepara Porque o diabo vai vir buscar a tua alma O diabo vai vir buscar o teu espírito O diabo está vindo levar você Para o fogo que arde A chama que queima A chama que sangra sobre a alma Ah Quem esse cara pra falar isso rapaz Ele tem que trazer palavras Não Ei Ei Se você ama a tua vida Se você ama a tua família É melhor você ouvir agora Agora Porque Pra que depois Você não venha enterrar o teu filho Pra que depois Você não venha velar Alguém da sua família É melhor ouvir agora O que Deus está falando E remediar Do que depois Acontecer Pra depois Acontecer Eu não brinco de ser crente não Eu não brinco de ser crente Eu não brinco de ser nada não Eu reconheço o que Jesus Cristo fez na minha vida Ele morreu Ele morreu naquela cruz Ele morreu naquela cruz Pra me tirar do mundo das drogas Pra me tirar do mundo das bebidas Pra me tirar do mundo do sexo Pra me tirar de uns filmes pornô Que eu estava virando ator de filme pornô Ele morreu naquela cruz Pra que ele curasse a overdose que deu no meu coração Ele morreu naquela cruz Pra tirar problema de coração que eu tinha Problema cardiológico Ele morreu naquela cruz Para tirar um problema que eu tinha no cébro Ele morreu naquela cruz E levou todas as minhas enfermidades Levou todas as minhas dores Levou todos os meus pecados Para que hoje eu pudesse Poder falar de Cristo Poder falar desse homem Poder falar dessa pessoa Poder falar de um pai querido que nós temos Então você que está me assistindo agora Dá valor a tua vida Dá valor àquele que deu a vida Por você hoje está vivo Porque aqueles que estão morrendo Esses que estão morrendo Não está sendo merecedor da tua vida Porque se fosse merecedor não estava morrendo Pelo contrário Estaria pregando a palavra de Deus Fala Jesus Fala Jesus É pra doer mesmo Jesus Eu gosto que doa Primeiro dói em mim Pra depois doer em você Posso ser sincero Eu gosto de ser sincero E verdadeiro E reto Eu gosto Eu gosto de ser verdadeiro Reto E justo Hoje você está rindo da minha cara Porque eu estou pregando A palavra de Deus Mas no dia do juízo final Eu vou rir da sua cara Porque você vai estar descendo No inferno Eu vou estar subindo ao reino do céu Vou orar pela tua vida Só isso que eu queria falar Hoje você está rindo E rindo de mim Olha lá Um retardado lá Está ganhando o que? Está ganhando nada Não está ganhando salário Não está ganhando nada Cadê a tal do canal de TV? Cadê a programação na rádio? Cadê a tal de negócio lá Que é tanto falo? Eu não estou vendo nada Ei Não é no seu tempo Nem no meu tempo É no tempo de Deus Tudo que você tem Pergunta se é de Deus Porque tudo que você tem Está estragando E tudo que eu tenho Está funcionando até hoje E são tudo de segunda mão E está funcionando até hoje Nunca estragou E tudo que você compra na loja Tem um ano de garantia Acabou um ano de garantia Estraga Você sabe por quê? Porque eu vou te falar O diabo está com a mão direita E tira com a mão esquerda O que Deus dá com a mão direita Ele não tira nem com a mão esquerda Ele deixa pela vida Ele deixa até o fim da sua vida Araba canta O Ixaraba Vou orar pela tua vida Até aqui Deus manda falar Deus Senhor meu Deus Meu Pai O Teus Filhos Precisa se converter O Teus Filhos Precisa aceitar Cristo Como o seu único Exclusivo Salvador O Teus Filhos Meu Pai Precisa conhecer O primeiro amor Meu Pai Aquele homem Que deu a vida Aquele homem Meu Deus Que deu Meu Pai O Teu sangue Derramado Sobre a cruz do provário Meu Deus Que nessa noite Meu Deus Essa pessoa Meu Pai Venha abrir o coração Para que o Senhor Venha fazer morada E venha conhecer Que o Senhor É o único E verdadeiro Pai querido Pai amado Senhor Que essa pessoa Meu Pai Rapidamente Venha Até É o único ministério Que o Senhor Tem preparado Para que ele Fica E ouve a palavra Do Senhor Para que se converta Desse mau caminho Para que se arrependa Do seu pecado Para que largue Esse mundinho Meu Pai Que em breve Meu Pai Estará em guerra Em breve Estará Meu Pai Num confronto Meu Pai Que só o Senhor Sabe Porque meu Deus Já está passando Em redes Já está passando Em rede social Que talvez Não vai ter eleição Esse ano Talvez não vai ter Meu Deus Presidente Esse ano Porque meu Pai As forças amadas Os militares Vão mandar No Brasil Meu Pai Já estão falando Até de toque Recolher Depois das 10 Em todos os municípios Em toda cidade Senhor Mas a palavra Do Senhor Diz O que está escrito Apocalipse O presidente Não pode mudar O governador Não pode mudar O homem Não pode mudar Os militares Não podem mudar Ninguém pode mudar O que vai acontecer Vai acontecer Vai vir fome Vai vir desemprego Vai vir desnutrição Vai ter momento Meu Pai Que as pessoas Vai ficar Vai ficar com 16 quilos Meu Pai Vai ter momento Vai ter momento Vai ter momento Que o Senhor Meu Pai Não vai ouvir Mais a nossa oração Porque o Senhor Vai estar surdo Vai ter momento Que o Senhor Não vai falar Conosco Porque o Senhor Vai estar mudo Vai ter momento Que o Senhor Não vai olhar Mais para nós Porque o Senhor Vai estar cego De tanto está O pecanamismo Sobre esse mundo E de tantas pessoas Que tem negado A voz do Senhor Negado Meu Pai O teu nome Negado Meu Pai Fazer a tua vontade Então quando essa pessoa Precisar do Senhor O Senhor Vai fazer Assim Virar as costas Não sei quem é você Mas Deus está mandando Falar para você agora Ainda dá tempo Ainda dá tempo Eu quero mudar tua história Eu quero mudar tua vida Quanto tu tem me clamado Quanto tu tem me buscado Mas em certo ponto Tu para no meio do caminho E fica em cima do muro Está na hora Tu tomar uma posição Está na hora Tu ver que eu sou Deus Na sua vida Está na hora De você voltar lá atrás E ver quantos Avivamentos Que eu te dei Quantas coisas Que eu fiz para ti E mesmo assim Tu fica em cima do muro Você tem que tomar posição E ver qual Deus Você quer seguir Eu o Senhor dos exércitos Que Que fez o homem Na velhice ter filho Que fez o povo hebreu Passar pelo mar vermelho Ou aquele Rabacanto Ou Isharabá Que relebiou contra mim E queria tomar o meu trono Sobre aqui no céu Rabacanto Ou Isharabá Porque assim diz eu O Senhor teu Deus Meu Pai querido Pai amado Senhor Que o Senhor Venha criar projeto Que o Senhor Venha mudar história Que o Senhor Venha mudar sonho Do teu filho Que o Senhor Venha libertar Meu Pai Do cafro e das trevas Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Porque Senhor O Senhor é nosso pastor E nada nos faltará O bom pastor É aquele que dá a vida Pelas ovelhas O bom pastor Meu Pai Já deu a vida Pelas ovelhas Que foi Jesus Cristo Que morreu na cruz Por mim E por você Em todos os momentos Pai querido Pai amado Abençoe Multiplica Liberta Senhor Em nome do Senhor Jesus Proteja a nossa casa A campo dos teus anjos Ao redor Proteja os nossos filhos Meu Pai Que agora Meu Pai Deve estar no baile funk Dançando Deve estar bebendo Deve estar se drogando Deve estar se prostituindo Meu Pai Que o Senhor Livra ele Das brigas Que o Senhor Livra eles Dos tiroteios Que o Senhor Livra ele De todo mal Meu Pai Guarda Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim meu Pai Eu te louvo E te agradeço Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você Que quer aceitar Cristo Repita-se comigo Senhor Senhor Jesus Nessa noite Eu quero Que o Senhor Escreva o meu nome No livro da vida E venha perdoar Todos os meus pecados E venha fazer Uma nova criatura Purifica-me Das trevas Purifica-me Desse mundo E me faça Homem Ou mulher De oração Me usa da maneira Como o Senhor Quer me usar Em nome de Jesus Pai querido Eu te aceito Como meu único Exclusive Salvador Em nome de Jesus Diga amém Você que repetiu Essas palavras Você que aceitou Cristo como Seu único Salvador Jesus Cristo Procura o ministério Mais próximo De você Conversa com o pastor Desse ministério E peça Para ele cuidar De você Peça para ele Te ajudar A tua vida Ministerial Porque grande É o chamado De Cristo Na sua vida São milhões Querem servir A Cristo Milhões Querem servir A Deus Mas são pouco Que querem carregar A tua cruz Fica na paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que Jesus cuida De você Eu estarei de volta Terça-feira Com o momento Da palavra E quinta-feira Eu amo a si mesmo Por isso que eu faço Transmissão ao vivo Porque se eu não amasse O meu próximo Nem ia fazer Eu ia deixar Que o meu próximo Morresse pra lá E que a família Chorasse lá no caixão Mas não Como eu amo O meu próximo Porque Deus me ensina A amar o meu próximo Porque se Pra mim Amar a Deus Eu tenho que amar O meu próximo Por isso que Jesus assumiu Em dois mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o teu próximo Se você ama a Deus Você tem que amar o teu próximo Agora se você não ama a Deus Você não ama o teu próximo Não adianta você vir com o papo Assim Ah mas eu amo O fulano de tal Você não ama Porque você não ama a Deus Fique com Deus Porque se não Meu filho Deus já mandou parar E se eu não parar O Espírito Santo vem E nós vamos até amanhã Pregando a palavra de Deus E eu preciso descansar Mais um pouco Tá Fica na paz Que Deus te abençoe Muito obrigado Pelo teu carinho Obrigado por você Estar aqui mais uma vez Com essa transmissão ao vivo Eu quero agradecer A todos que assistiram A todos que compartilharam Eu quero agradecer O evangelista Leonardo Silva O Frávio Porto Tenta A Angélica Ribeiro O Pastor Matias A Rosário Rubens Rodrigues Que voltou para Cristo Já estava na hora Eduardo Real Daniela e Cristina Daniela e Cristina Muito obrigado Teu carinho Que Deus possa abençoar Você que está chegando agora Por favor Não deixa de ver esse vídeo Não deixa de assistir Essa transmissão Compartilha em nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Convido o seu amigo Para estar a terça e quinta E praticamente sábado Conosco fazendo Um momento de oração E lembramos Queridos irmãos Que hoje eu fiz A transmissão ao vivo Mas amanhã É dia de fazer Uma aliança Ou uma coisa Que eu amo A Santa Ceia É participar Do corpo e do sangue De Jesus Quando eu vejo O filme de Jesus E vejo lá os doze discípulos Participando daquela ceia No dia que Jesus foi traído Depois que Judas Se enfocou Jesus fez a última Santa Ceia Antes dele ser crucificado Nossa é lindo demais Você Você que quer conhecer Mais Jesus Cristo Assiste o filme De Jesus Cristo Não deixa de ver Todos os filmes Lançados de Jesus Cristo Veja Do primeiro filme De mil novecentos E setenta e cinco Ou mil novecentos e sessenta A mil novecentos e sessenta e nove Até o ano de dois mil e dezoito Que nós estamos hoje Em dois mil e dezoito Assista o filme de Jesus E eu tenho certeza Que o seu coração Vai ser quebrantado Com essa história linda É de chorar Você faz chorar Assiste também Paixão de Cristo Se você puder Assiste a Paixão de Cristo Também Que vai comover O teu coração Um outro filme Emocionante também Que fala muito Jesus Cristo Desafiando o Gigante Assista esse filme Desafiando o Gigante E eu tenho certeza Que Deus vai mudar A tua história Como tem mudado a minha Tem mudado a minha E amado Não é assim tão fácil Não Colocar um canal No ar não A gente sabe Que o nosso Brasil Tem lei E é pra ser cumprida Tem lei Pra isso Pra poder Regualizar o seu canal O seu canal Tem que ser conhecido Na lei E tem que ir Pro artigo Do código brasileiro O seu canal Tem que estar No artigo Do código brasileiro Não é assim tão fácil Não Por isso que tem O Ministério da Comunicação Anatel E Ancine Que verifica Toda essa documentação Pra depois Dar licença Dar autógrafo Pro seu canal E no ar Pra sua emissora E no ar Então não é assim tão fácil Não Pode levar de 1 a 4 5 anos Mas eu creio No meu Deus Eu creio No meu Jesus Cristo Que eu vivo Que ele está Entrando com providência Pra que essa papelada Saia mais rápido E o bom Queridos irmãos O bom de tudo Você sabe o que é Eu não estou com pressa De sair o canal Não Você sabe por que Porque ainda Amado O estúdio está em obra Onde vai ficar Os estúdios Do canal de TV Da Conexão TV Está em obra Não tem nada ainda Está começando A fundição ainda Vai começar A subir a coluna Vai começar A subir parede Então É muito gasto Entendeu Então vai demorar Então eu prefiro Que demora Até o estúdio Até o A casa Vou falar assim O galpão Onde vai ficar O estúdio Da Conexão TV De Cataguas Ficar pronto O engenheiro Deu no mínimo Menos de 2 anos Para ficar pronto Conforme Conforme a regra Da Anatel Da CIN Do Ministério Da Comunicação 2 anos Então se Daqui a 2 Daqui a 2 anos 3 anos Sair Para mim está ótimo Porque aí já vai estar Pronto O estúdio Já vai estar Bonitinho Já vai estar Reformado Por dentro Tudo pisadinho Ar-condicionado Os equipamentos Tudo O O O As antenas Que vai Que vai jogar A transmissão O nosso conteúdo Para os operadores De TV Entendeu Então Tudo isso aí Amado Não é fácil Entendeu Não é fácil Mas graças a Deus Deus tem Tem sofrido As necessidades Da Conexão TV Tem sofrido A necessidade Que na minha casa Não tem faltado Nada aqui Nem lá Na obra lá Então Eu honro O meu Deus Eu honro Esse Jesus Cristo Quando Deus Quer agir Ninguém pode impedir Fica com essa vitória Tchau Tchau Fui Fui Um beijo Jesus te amo Eu também te amo Fique com Deus Até terça Até domingo Em nome do Senhor Jesus